Bitcoin corrigindo o dia de ontem junto com a SP500, cara, que não conseguiu romper o topo anterior. Então, esse foi o principal motivo da minha análise aqui. Realmente, a correção da SP500 que não conseguiu fazer esse rompimento do topo e está numa região perigosa, conforme eu tenho comentado para vocês nos últimos vídeos aí, tá? Então, todo o seu risco aí de buscar longs no mercado, nessa região aqui. Quase fui estopado no Bitcoin por pouquíssimo detalhezinhos e acabei saindo no prejuízo, na operaçãozinha de compra aqui no Bitcoin, tá? Então, o Bitcoin que agora, nesse momento, corrigiu. A gente teve aqui agora, numa hora aqui, uma região já de sobrevenda, com algumas divergências bullish acontecendo aqui numa hora. A SP500 recuperando, vou comentar para vocês sobre tudo isso. E não se esqueça, antes de mais nada, se você puder deixar o like embaixo do vídeo, vai aqui embaixo do videozinho, aperta esse botãozinho do like aqui, esse botãozinho azulzinho ali, aperta ele, que é bem importante mesmo para apoiar o canal, fechou? Realmente, a SP500 me preocupa bastante, tá? Conforme eu falei para vocês aqui, no mensal, a gente tem aqui a SP500, a SP500 região de uma divergência aqui no RSI, tá? Então, obviamente aqui, pessoal, essa linha aqui é muito, digamos assim, subjetiva aqui, né? Eu desenhei do meu jeito essa linhazinha aqui no mensal, tá? Mas essas divergências no mensal da SP500 são perigosas, tá? São bem perigosas aqui a qualquer momento de poder fazer a correção mais dramática da SP500. E é isso que o mercado, na minha opinião, está, digamos assim, ficando preocupado, né? Então, por isso que agora, com a correção da SP500, o Bitcoin veio junto também, tá? Eu acho que um dos fatores que deixa o Bitcoin para trás, realmente, é a SP500 nesse momento, porque é um momento crítico, tá? Eu estou com duas regiões ali de... observando aqui na SP500, botei o topo anterior ali, um pouquinho acima do topo, tá? Caso a gente rompa aqui, ó, é uma região que a gente pode fazer um aumento lua, né? Ou seja, a SP500 continua subindo, tá? Mas, obviamente, sempre é arriscado, porque a gente tem aqui também essa linhazinha, que você pode tracejar um pouco assim, tá? Depende muito, tá bom? Na minha opinião, essa linha já está aqui bem próxima ao tocando, já está em uma região que é perigosa. E caso eu romper para baixo aqui, ó, vai dar merda a SP500 já perder, realmente, os fundos principais, tempos de gastos menores. Isso poderia levar a iniciar correções na SP500 mais drásticas, tá bom? Inclusive, aqui, ó, a gente já tem um candlezinho no mensal, está formando aqui um 2G, tá? Por enquanto, está longe de fechar o mensal, obviamente, a SP500. Mas é importante acompanhar como estão as formações de candles aqui no mensal e também no semanal, né? No semanal, a gente formou um 2G já, ó. Tá? Então, 2G, pessoal, numa região, já mostra a indefinição aqui do mercado, tá? Deixa aí, né? Mostra que o mercado está aqui indeciso, né? Os players participantes são indecisos na SP500, sem saber agora se a gente continua essa movimentação ou começa uma correção, tá? Então, é uma região para prestar atenção. Se a SP500 começar a fazer correções aí, né? Como a gente viu no passado, correções de 20%, cara, não tem jeito. O Bitcoin, cara, na minha opinião, volta a corrigir muito forte, tá? Eu acho que é difícil simplesmente o Bitcoin segurar por causa do ETF, não sei o quê. A SP500 puxando para baixo é que o mercado vai todo junto, tá bom? Então, é importante prestar atenção, tá? Se você não sabe o que eu estou dizendo, eu fiz uma análise aqui no canal no passado, falando sobre isso, mostrando que essa zona aqui que a gente teve divergências na SP500 aqui, pessoal, foram várias divergências aqui, tá? No mensal acontecendo. E essas divergências aqui, todas elas aqui, se você passejar, tiveram correções bem grandes aqui, tá? Então, você pode ver aqui correções de pelo menos 15%, correções de até 30% na SP500, tá bom? É um ponto de ficar de olho aqui agora, prestar atenção, tá? E no tempo os gráficos menores, que a gente puxar aqui o 4 horas, por exemplo, aqui eu estou de olho no seguinte, ó. Para mim, esse é o fundinho importante aqui da SP500, essa região é o fundo aqui, tá? Perdendo esse fundinho aqui dessa região dos 50 mil pontos, desculpa, 5 mil pontos, a gente pode ter, então, correções mais drásticas da SP500, tá bom? Então, a gente poderia começar a reverter essa tendênciazinha aí, tá? De alta, porque esse aqui, pessoal, é o fundo anterior, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó. Tempo os gráficos menores, né? A gente teve aqui, então, um topo, tá? Aqui também, por exemplo, podemos ver aqui um fundo, ó. Aqui tivemos outro topo, né? Formamos um fundo aqui de novo, confirmamos o fundo, ó. Aí, outro topo. Aqui, no caso, não fizemos nenhum topo, aqui não foi fundo, tá? Então, a gente não tem fundo aqui, ó. Quando a gente não rompeu o topo anterior, ó, a gente não fez um rompimento do topo anterior, então, o fundo continua esse aqui, ó, tá? Esse aqui é o fundo da SP500, beleza? Então, por isso que essa zona aqui que eu estou com alerta, nessa região, se a gente começar a perder esses fundos aqui, a gente começa a reverter a tendência aqui em tempos gráficos menores, que poderia começar a dar início à reversão de tendência em tempos gráficos maiores aí, tá bom? Com essa divergência mensal, é um ponto perigoso. Também o DXY, comentei para vocês na última análise aqui, pessoal, só o DXY está fazendo fundo aqui nessa região, tá? Comentei para vocês sobre isso, o DXY está subindo ontem. A gente está se aproximando aí da reunião aí do Banco Central Americano na próxima semana, lembrando que quarta-feira, a gente vai ter no dia 20 de abril, a fala do Jerome Powell sobre a decisão do taxa de juros, tá? E, na minha opinião, a gente está aqui no fundo do DXY aqui também, tá bom? Então, esse é o ponto aqui que, por exemplo, ontem eu entrei muito pesado no long, também reduzi minha mão devido ao risco do sentimento, tudo isso levando em consideração essa questão aqueles pequenos do mercado, os mercados tradicionais que poderiam levar correções aí também em todos os mercados, tá? Inclusive o Bitcoin, tá bom? Beleza, vamos entrar aqui no Bitcoin rapidamente, passar o que aconteceu. Então, cara, isso que me preocupou aqui no Bitcoin, por isso que eu saí da operação ontem, nesse long aqui, né? Porque o Bitcoin acabou perdendo essa linha de tendênciazinha aqui, ó. A gente rompeu para baixo, né? Olha só como a gente rompe aqui, ó, abaixa essa linha. E aqui por aqui, assim, quase estopado por aqui, a gente vai estopar por aqui, assim, ó, tá? No pullback aqui, pessoal, eu acabei estopando a operação, tá? Então, de como a gente fez esse rompimento aqui, eu não quis ficar brincando com ficar posicionado no Bitcoin. Aqui no pullback eu acabei saindo fora, perto de 71.400, tá? Então, eu fiquei com um pequeno prejuizinho no long ali, mas antes disso do que, realmente, prejuízo maior, né? E foi o que aconteceu, tá bom? Então, a gente rompeu essa cunha aqui para baixo, é uma cunha importante que eu mostrei para vocês aí nos próximos análises. Contudo, vamos ver aqui a liquidez foi buscada também, né? A gente tem pontos de liquidez. E não quer dizer que a gente pode, que vai agora simplesmente, o Bitcoin vai derrapar, tá? Porque eu já vi isso aqui muitas vezes acontecendo, tá, pessoal? A gente tem uma cunha e daí faz rompimento para baixo, o mercado acredita tudo que vai começar a corrigir, ele dá mais uma porrada para cima aqui também, tá? A gente achou muita liquidez lá nos 75 mil dólares, tá? Que é a região que eu estava de olho para fazer uma possível short, né? Que eu acabei não conseguindo fazer. Não deu nenhum sinal, né? Que não teve nenhum gatilho para mim. Para mim, essa correção foi totalmente baseada na SP500 aí, tá? Não foi nada, não vejo nada que possa ter mexido no Bitcoin. Não cheguei a ver alguma notícia nem nada, mas para mim, a correlação da SP500 voltou a acontecer ali nesse momento crítico, tá? É o momento crítico do mercado devido a essa resistência da SP500. Então, o mercado, o Bitcoin fica com medo. Será que a SP500 vai pular em algum momento? Vai começar a pular? Se ela pular, vai pular junto, entendeu? Então, assim, essa é a questão toda, tá? Então, rompemos essa cunha para baixo. Temos aqui também uma região que poderia formar aqui uma certa divergência aqui no RSI, essa zoninha toda aqui agora. Então, para mim, tem que ficar de olho aqui para o Bitcoin, pessoal, nessa linha de tendência aqui no RSI também em 4 horas, tá? Vou deixar essa linha desenhada aqui também agora. A gente poderia voltar a testar essa linhazinha aqui, ó. Então, reteste essa linha aqui se... Aqui poderia ser uma região para buscar possivelmente, tá? Possivelmente shorts para o Bitcoin. Aqui nessa região, não recomendo sair shortando o Bitcoin aqui, tá? Estamos afastados dessa linha de resistência aqui também. Pegamos liquidez, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aqui no Coin Alize. Então, a minha opinião aqui, inclusive com essa divergência numa hora aqui formando, pode abordar de compra aqui, né? O Bitcoin fez uma divergência grande aqui numa hora também nessa região, tá, pessoal? Então, na minha opinião aqui poderia ser até uns capuzinhos de long aqui, o Bitcoin voltar a testar os anos mais acima, tá bom? Vamos olhar aqui então o nosso Coin Alize primeiro, da liquidez que foi buscada. Olha como o Open Interest caiu forte aqui, tá? Caiu bastante o Open Interest. A gente tem uma correção agregada aqui do Open Interest de praticamente 11%, tá? Que é considerável. E também bastante liquidação de longs aqui, tá, pessoal? Se você pegar aqui no dia de ontem, vamos pegar aqui na... A gente teve aqui, basicamente, pessoal, aqui, ó, 67 milhões de dólares aqui, tá? De liquidações e mais 2,68, né? Quase 3 bilhões de dólares de delta de venda mercado, tá? Esse aqui já é um sinal interessante, foi uma liquidez buscada considerável aqui, tá? Então, eu acho que vai ser difícil o Bitcoin simplesmente começar a cair, assim, né, forte, né? Provavelmente volta a testar aquelas ondas do RSI que eu mostrei pra vocês aqui, tá? Eu acredito que no 4 horas aqui ele deve voltar a testar essa linha de tendência do RSI e daí vão ter que ver, realmente, o que vai acontecer ali, tá bom? Mas, realmente, eu fico um pé atrás aqui de shortar o Bitcoin, caras, porque deixou muita liquidez aqui em 75 mil dólares, tá? Eu acho que se o Bitcoin for, de fato, fazer correções mais drásticas aqui, pode vir pegar essa liquidez aqui pra depois fazer essa correção, tá? Talvez fazer um topinho duplo por aqui, tá? Eu acho que tá perigoso aqui. Então, pra mim, o RSI, um reteste dessa linha do RSI que seria interessante acompanhar. Então, aqui nessa zona aqui do curto prazo, no meu ver, não seria uma má ideia buscar possivelmente longs aqui no Bitcoin, tá? Devido à divergência de 4 horas, numa hora, desculpa. E podemos voltar a testar essa zona do 4 horas aqui também do RSI, tá bom? Vamos puxar o CPR mensal também aqui, que é importante, ó. É, a gente tá afastado dos suportes, né? Esse é o ponto todo. É uma zona aqui que tá um pouco cabulosa, tá, caras? Mas, realmente, pegamos liquidez aqui nessa região. Compras aqui, caras, realmente, o stop também tá afastado, né? O stop teria que ser aqui embaixo, né? Tá muito afastado esse stopzinho aqui, o stop maior, né? Então, você tem que trabalhar com stop curtos aqui, se você quiser comprar o Bitcoin nessa região, tá bom? Então, caras, olha só, em termos de liquidez, Bitcoin tem uma zoninha nos 7 dias aqui, ó. Tem uma zona de liquidez aqui embaixo também, né? Até a região de 64.600 aqui, tá? Olhando o curto prazo. Então, essa zoninha aqui no curto prazo poderia dar uma oportunidade, caso o Bitcoin volte aqui, ó. Tá? Fazer um fundinho aqui, pegar mais liquidez. Dependendo da divergência, das divergências que formar aqui, pode ser interessante, sim, tá? Depende de buscar mais oportunidade. Eu acho que é bem possível, sim, ele... Se ele voltar aqui, caras, eu acho que pode ser uma zona interessante fazer um longzinho ali. Mas eu ficaria cauteloso aí, tá, pessoal? Comprar Bitcoin, assim, compra de longo prazo aí, pessoal. Tá muita gente comprando Bitcoin. Pra quem não sabe, eu faço um serviço de P2P. E, caras, eu nunca vi tanta gente querendo comprar Bitcoin, né? Nesse... Eu comecei há pouco tempo, né, fazer isso. E muita gente começou a aparecer aqui pra comprar, caras. É impressionante a quantidade de pessoas que apareceu, tá? Recebi muitas mensagens de pessoal querendo fazer P2P. Então, assim, é o momento de sair comprando aqui Bitcoin, né, criptomoedas nessa zona? Eu não sei, cara. Eu esperei correções mais drásticas no mercado, tá? Correções pesadas aí, tá bom? Na faixa de 200 milhões de dólares de liquidações, etc, pra você fazer compras, tá bom? Mas vamos lá. Então, essa região que tem liquidez, essa região de 75 mil dólares também tem liquidez aqui, ó. Então, se o Bitcoin começar a romper os 71 mil dólares de novo, caras, é possível que a gente vai testar os 75, tá bom? O Bitcoin precisa romper os 71 mil dólares pra mostrar força. E sim, daí sim, temos chance de pegar os 75 mil dólares, tá? Caso ele não consiga romper os 70 mil dólares, pessoal, a gente pode fazer correções mais drásticas aí, né, passando aqui por 64 mil dólares, tá? 64, 600. Perdendo 64, caras, a coisa fica complicada, tá? 64 mil dólares não pode ser perdido pro Bitcoin, na minha opinião. É Ethereum que perdeu ali, né? Zona de suporte importante também, né? Ethereum perdeu os 3.700 dólares ali, que tinha uma zona importante de open interest, como eu sei por vocês, né? Vou pegar aqui o ETH. Essa região de 60 mil e 700 que perdeu, né? E tem muita gente presa também nessa região aqui também, ó, pessoal, a região de 3.890 aqui por aqui tem muita gente presa aqui também, né? Então, ponto importante de prestar atenção, tá? Vou fazer compras aqui, bom fazer parcial também nessa região de 3.800 aqui. O ETH vai seguir o Bitcoin, né? Tá repetindo o gráfico do Bitcoin aqui, na minha opinião, né? Mas olha só como o sentimento piorou aqui, ó. A gente teve, então, o preço corrigindo com o pessoal entrando em posições aqui, né? Então, realmente, o preço piorou nessa região com esses 3.800, ó. Então, voltar a testar essa região dos 3.800 aqui, pessoal, né, pode ser um ponto de perigo aqui, né, pro ETH. O preço foi corrigindo aqui com o pessoal abrindo posições, ó, acreditando em alta, né? Então, o preço corrige forte, deixa muita gente presa acima. Então, pra mim, um reteste aqui no ETH nessas regiões aqui, ó, poderia fazer a continuação dessa tendência aqui, tá? Se o pessoal quiser sair no 0 a 0, tá bom? Então, aqui é uma zona importante de resistência no Ethereum. Então, pra mim aqui, agora, se quiser buscar longs aqui no ETH, acho que não é um problema. Só que, pra mim, tem que fazer parcial aqui nessa região, tá bom? Então, no mais, é isso, caras. Obrigado por tudo aí. A gente se vê amanhã, tá? Amanhã eu vou estar um pouquinho mais normal. Mas amanhã não, amanhã é sábado, né? Tem que ver. Talvez eu faça o perito pra vocês, né? Vamos ver. Talvez eu consiga fazer o perito pra vocês, eu não sei. Vou dar uma olhada aqui. Eu voltei de viagem ontem, com um lugar novo aqui de novo, outro lugar diferente. Mas, a gente vai se falando aí, eu vou estar dizendo pra vocês. Depende da modificação do preço, eu volto aqui no YouTube, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho